Ih, caralho! Calma aí! Pegamos o Moons, mano! Olha aí, velho! Dois escudos do campeão da Liga Ouro, velho! Caralho! Fala da Rafael aí, ó! Moons, Jet Kong e o Ezrazão Invisível, velho! O Ezra não tem nada de vida, mano! A gente mata ele com um certo, hein! O problema é que, mano, o dano desse cara também deve estar lá no teto, mané! Jogo de maluco, tá? Boa sorte pra nós! E é isso, mané! Olha o muro da Rafael aí! Que loucura, mané! Ok! Vamos lá! Vez do Scheller! Apostas! Tá valendo aí! Boa sorte a quem quer apostar! Vamos ver do que tá esse Scheller do Moons aqui, mano! Ele tá de age, velho! Tá de agilidade! Esse cara é campeão da Liga Ouro? É da Rafael, pô! Jet Kong! Multicampeão! É o Moons, na realidade! Esse Jet Kong deve ser out dele! O cara tem só dois escudos de ouro! Esse ano ele ganhou três vezes, né? Diga-se de passagem! Não, mentira! Ele ganhou duas vezes, acho! Chegou em três finais, ganhou duas, perdeu uma... É isso! Ele ganhou duas Ligas de Ouro só nesse ano! É o melhor time do mundo no ano de 2022, tá? Ó aqui, ó! Ó o Rafael, aqui, ó! Sábio, Quenta, Moons e o Domus! A classificação deles no ano? 3.134 pontos na Liga de Ouro! É o time com a maior classificação, velho! Os caras tem 68 vitórias, uma derrota e 30... Aliás, 68 vitórias, um empate e 33 derrotas, mano! O aproveitamento deles é melhor, né? Eles têm mais pontos inclusivos que a Solary, até porque eles só jogaram na Liga Ouro, né? Então, todas as ligas desse ano, da Rafael, foram na Liga Ouro, ganharam duas, ficaram em segundo lugar em uma... E aí, só na última, agora, na quarta, a Liga Ouro, que eles não jogaram as finais. Mas as outras três, os caras jogaram a final, ganharam duas vezes. Vamos ver! Ah, eu chamou o Israel, pô! Agora que eu vi, velho! É mesmo? É o Lika, moleque! Vamos dar um salve pra ele. Já meteu a bola com um. É, já tô engravidado, né, mano? Tem jeito. Já não remandou um boa sorte. Boa sorte é muito difícil de ganhar, porque ele tá botando muitas armadilhas, mano. Se a gente não botar ninguém pra ativar aquele cômodo, nós estamos ferrados. Eu vou tentar jogar uma araquinha lá, mano. Espero que ela... Faça boa. Não tem... Bom, eu bufei o Syncro, joguei uma araquinha ali pra tentar ativar alguma armadilha do Israel, mas foi ineficaz. Só que eu vou fazer isso daqui, ó. Talvez deixar nessa reta de barril, não sei se eles pretendiam jogar alguma coisa. Pelo menos assim o barril fica com uma das suas retas tampadas. É só isso mesmo. O Shadower do Moon está extremamente longe. Ele não vai conseguir levar ninguém agora. E acredito que essa também nem seja a ideia deles. A ideia é talvez ele jogar o Panda aqui pra cima, tá ligado? Ó lá, ó. Aquele barril se bobear tem alguma utilidade, mano. Tá ali não à toa, ó. Tá ali pra jogar bem no combo. Eu diria. Mas não tenho certeza também se é essa a ideia. Mas ele não iria gastar o turno inteiro pra matar a Aracne se não fosse por algum motivo, né? Talvez ele quis matar a Aracne pra garantir que eu não ative os combos dele no próximo turno. O que também me faz crer que o combo tá por ali. Mago, meu sonho é ver você e o Vick juntos no KTA. A gente ganha... Ganha essa pra mim, por favor. Vamos ver, Rafinha. Vamos tentar, né, mané? Imagina nós jogando no KTA. Seria top demais. O Mamute já mandou a extra-torre lá no barril do malandro. Ele tá ali. Tá ali, né? Tá ali atrás do barril. Não, tá não, pô. É que a espuma não aceitou o barril. Tem que pegar a espuma errada, Mão. Tá doidão, doidão. O Mamute tá doidão, hein, velho? O Mamute gosta do Xanel. Mas foi bom. Já posicionou o barril pro lado, pois já tava uma atrapalhada. Mas acho que também... Bom, sei lá. Vamos ver. Vez do Panda. Os caras tão estudando bem o jogo, né? Se a gente ficar vindo pro turno que o Ezra for aparecer, a coisa fica bem boa ao nosso favor. Tomara que role. O problema é morrer quando o Ezra for aparecer, né? Tenta não ganhar. Vai fora, Viniboy. Vez em cá, nós não, porra. O Panda veio pra cima, colocou o barril atrás dele. E é isso. E deu o Stab. Mano, é a desgraça, né, velho? Esse aqui é bem prank. Bom, vez do Vick. Já botou o Glypho de Excursão ali. Vem de ladinho. Matou o barril do Panda. Botou o Broquel. E é isso. 6 AP, 4 PM, eu sonho pro Vick. Ataraxia nele no mamute. O próximo a jogar é justamente o Xanol. O Xanol vai ficar escondido até o jogo acabar na real. Ele não vai dar a cara nunca, eu imagino. A não ser que o Panda pegue ele no colo pra trazer pra cá. A premonição de armadilha ali, viu? Tá na gravidade. Tá na gravidade. Ai. Eu passei algo. Específico ou... O quê? Consegui arrastar o... Mas acho que é ruim arrastar o Panda. Porque eu ia arrebentar ele, né? Mas não sei se... Eu vou dar um escudo temporal, porra. O mamute que joga antes do Panda. Opa! Ai, juro que eu tentei invocar o bagulho do mamute. Me perdoa. Ai, droga. Tirei o mamute do bagulho. Eu ia deixar uma cenoura aqui pra atrapalhar o Panda, tá ligado? Mas ok. Vamos ver o Sheller. O mundo já deu uma... O TP vai matar a torre do mamute e vai ficar por isso. Ele vai ficar errando. Ele pegou uma trepa, hein? É, já. Eu acertei uma também com o Panda ali, né? Mas vocês acham que o combo tá aí no meio? Ih, não matou. O combo tá ali perto do Panda, eu acho. O mamute, joga um pescador nesse Panda aí que ele vai ficar fodido. Ele não tem stab. Bota ali. Ele vai sair, tá ligado? Mas dá uma atrapalhada, mano. Eu gosto de tapear com isso. Dá a Dic, eu acho, na gente. Não vai adiantar muito, mas é uma boa. Provavelmente ele vai levar ela. Eu vou te dar... Eu consegui te proteger. Dic, eu coloco minha unidade de distância e você já é. Tá bom. Ativou a trap com o Asta. Pegou no colo. Ele tá ativando o trap pra bufar a strep. Strep é isso? Imagino que seja, né? Já tem 13 AP. Tá nebuloso. Ele consegue dar uma vulnerabilidade de me jogar longe. Ó isso. Tá discursão, Bic? Tá, né? Tá discursão. 12 AP, 6 PM e um sonho publicadelo. Vamos ver o que ele faz, hein? É o Xanol, velho. Há quem diga que ele é o melhor israel do mundo, velho. Eu diria que é o competidor direto com o Safel, né? A diferença é que o Xanol participa dos campeonatos atualmente e o Safel não. Quer dizer, o Safel participa de maneira indireta, né? Ele é caster. O Vig já deu uma excursão. Vai dar um reforço agora. Imagino. E é isso. Vamos ver. Excursão, reforço. Ataraxias milionárias. E estamos relativamente protegidos. Essa é a ver onde o Xanol vai aparecer. Deve aparecer aqui, ó. É, tava ali do ladinho. 4.588 de vida pro Xanol. 13 pontos de ação. 9 de movimento e 1 sonho. A gente tem um problema aqui muito grande, velho. Que é o seguinte. Não adianta eu trazer o Xanol pro Mammoth, nem pro Vick. Porque o Moons, que é o outro Xanol, joga exatamente após o meu turno. Então, se eu trouxer o Xanol, alguém vai levar ele embora e de volta. Deu escapatório. Imunidade no corpo a corpo. Botou uma funesta. Outra, outra e... Complicado. Tem que matar isso, eu acho. Não tem que matar isso, né? Calma, você pode sair daqui, né? Isso eu acho, eu tô atrapalhando também o rolê. Falta, mano. Tá muito longe. Pelo menos você tirou o vulgo dele do próximo turno, né? É do próximo, né, no caso? É. É. Quero ficar tão exposto também, tá ligado? Mas eu devia ter terminado onde o meu cúmplice foi, aí tinha mofado sim. Mas ok. Ele deu um rollback pra me levar um pouco ali pra perto. 8 PA ainda pro Moons. Vamos ver o que ele vai fazer. Ativou uma funesta, compando. É. Ativou. Qualquer coisa você me dá assistência, mamute. Me removeu, bateu. Duas vezes eu sou um litigente, né, da assistência. Não, nem precisa, não. Vez o mamute. Ai, mamute. O cara tá engravidando de maneira. Já errou a maré. Liberação. Evoluiu a guardiã. E é isso. Vez o panela. Calma que o gente não... Oi? Vem um pouquinho mais. Vou ver o que vai fazer o jetpong. Iniciativa, no final das contas, tá ruim pra todo mundo, né? Tá ruim pra nós, tá ruim pros caras. Deve jogar alguém pra um lado ou pro outro, né? Mas te deu imunidade de distância, pô. Que eu vou usar tanta distância. Bom, aqui, tipo... A torre tá nível 3 também, dá pra curar qualquer coisa, né? É isso. Vez o Vick. 12 AP, 6 PM, um sonho. O próximo jogar é o Xanol. Tem um sincro ali um pouco grande. Eu tô aqui, né, naquele Gresk. O Vick já bate no Shell, a bufa no alcance. Mandou imunidade de distância. E vai batendo no Shell como pode. Puxou o Shellor 2, bateu muito. Esse Shellor aí tá apanhando, hein, mano? Vez o Xanol. Refulsiva. Vala comum. Mais uma vez eu tô em gravidade. Porra, Xanol. Se eu te pegar. E aí, mano? Onde será que eu tô usando a magia dele pra desativar tudo aqui? Porra, mané. Que bosta, né? Eu chutarei pela meiuca, porra. Se ele te jogou aí. E te deu uma cenoura. Ok, vamo lá. Aí, o Chapman já ativou o rumo, viu, tipo? Vez o Shellor. 13 AP, 6 PM, um sonho. Eu vi que tá em gravidade. Eu tô em gravidade. O Mamute é o que tá com... Aspas. Porque ele pode gerar um Telefrag ali, mas ele vai correr, ó. Poxa, levou o meu SYNG e vai me bater, pô. Ok. Regilamento. Vai me passar o Ebanon. 4 AP, ele ficou sem ser no corpo a corpo, né? Então, não vai conseguir bater com esses 4 PA. Não consegue dar uma... Tudo temporal, ô desgraça. Vai te curar. Vai te no Shellor logo. Vai te no Shellor logo. Vai te no Shellor, beleza. Já sei. Rebenta ele aí. Se foda, curar. Se for ele, me cura. Evoluiu, se puxou em mim. Se for ele, pô. Não dá nada. Se for ele, me dá recursividade. Pode ser também. Vai lá no diagonal e dá um refluxo. O Mamute, tá nervoso? Sacanagem, Mamute. Você fica em choque quando o Xanel, né, cara? Não é possível, porra. Se fosse dar arrematão nele, ele ia... Se fosse dar arrematão, é fluxo aqui, filho. Ele ia voltar uma casa e a Torreia ia empurrar ele de volta na parede. O Mamute tá nervoso. O Mamute tá nervoso porque a última vez que a gente jogou contra o Xanel, ele entregou, né, Mamute? E aí eu fiquei aloprando ele. Mentira, eu fiquei puto. E hoje em dia eu fico aloprando. Agora eu vou tomar. Ai, 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 lá vai o Vicky. Se puxou. Muralha. Nossa, boa, Vicky. O Broquel é uma distância, o Xanel vai ter que grudar aqui pra matar o Broquel e me jogar no combo. Toma o dano lá, o Vicky já volta pra trás. E é isso. 2.900 de vida no Moon. Próximo a jogar o Xanel, 4.093 de vida pra ele. Aquele... O sincro do cara tá gigante, né? O meu tá uma vergonha perto dele, mano. Mas eu tô sendo focado pra caralho também, né? DNA liberdade pra jogar essa partida. Mas não tá em gravidade agora. É, tem um torno que eu não tô em gravidade. E tá de muralha, então se ele combar, ele morre. O sincro tava aqui. Era aqui que tava, mano? Eu não lembro. Que era, mano? Aí, pegou o combo que você entrou. Pegou o combo. Morreu não. Acho que não. Muralha, né? Muito forte. Quase. Meu Deus, 38 de vida também. Mata o Shadow, Vicky. Ah. Pet. Meu pet me matou, velho. Tinha tanto jogo pra morrer nesse pet. Esse era, tipo, o único jogo dessa terra que eu não queria morrer no pet. Se pá, naquela hora, era melhor ter curado. Desde o dia que eu fiz esse pet, eu avisei. Mano, pô, se... Naquela hora era melhor ter feito qualquer coisa que eu esperava. Não, tem jogo, pô. O Mahmute consegue matar o Sheller. Se pegar bem. Não vai matar nada. Ele vai dar fenda e sair naquele ponto. Ah. Mas é, foi é, mas não foi pet. Tava de tudo. Acho que mesmo se você tivesse curado, eu tinha morrido, mano. O Mahmute arrebentou o Sheller. Ganhou uma cura, ganhou uma vida extra. Vamos ver, mano. O Pana tá meio longe do mundo, né? Próximo jogo é o Vicky. 12 e 6. Vulnerabilidades milionárias. Jogou o Mahmute geladinho. Engravitacionou o Vicky. Bom. Foda que vocês vão tomar sem crada. Pô, eu acho que tem visão aí. Acho que tem, né? Não. O Vicky já liberou o Panda. 8 AP, 2 PM e 1 sonho. Puxou o Mahmute de volta pra cá. E botou o Erd. Boa, Vicky. Tem um alcance não, né? Você vai chamar o lateral pra bater no Sheller? Será que vai? Não, Mahmute por uma notinha. Ah, que merda. Eu verifiquei. Vamos ver o Sheller, velho. Essa puxadinha aí foi muito boa. Dublé, trocou o Mahmute. Aí o Sheller vai matar na sincrada, GG. Quer dizer, ele não vai matar, tá ligado? 6 mil? Não, velho. Ele não vai te matar. Ele vai te matar uns... Porra, uns 2 milzinhos, o Mahmute. Foda do homem do Xamal aí, ó. Ele já mandou a Invia. Mas é possível que o Mahmute... O Mahmute vai viver. Eu espero. Tá brincando. E vai... Eu espero que ele mate o Sheller. Vamos ver. Vez do Luz. Eu sou de cura ainda, né? Cúmplice de teletransporte. Pêndulo. Nossa, mãe. Vai bater uns 2 milzinhos. Amigo, vai bater uns 3 milzinhos essa bosta aí, mano. 6 buffs. Mas eu tô de cura. Tá tudo certo. O Sorshi... É, o Mahmute está erudido e ele tem muita resistência, né? Pô, o Xanol tá aqui, tá? Ele deu teletransporte. O Xanol tá ali, só pra avisar. Bora, Mahmute. Finaliza esse Sheller aí e fail. Vick te salva. Eu vou ficar lendo a torre e tá, tá, Vick? Tá. Quer dizer... Não sei se tá, não. Na verdade, é. Você tinha... É, o Panda vai fudendo. Tá bom, o Panda joga antes. Vamos ver. Você tem pescador, Mahmute? Pescador no Panda. É, pescador no Panda. Mas tem o Xanol, né? O Xanol tava ali, né? O Xanol também. Sim, o Xanol... O Xanol tá aqui, cara. Bom, é só de me dar Stab. Eu já não salvo o Mahmute. É, o Xanol aparece do ele também. Mas ele não sabe que eu tô de cura. É, ele não sabe que tá de cura. Ele vai dar duas unibilidades e pegar o Vick jogar na outra ponta. Eu imagino... Ele vai te pegar lá e acho que vai te jogar aqui, ó. É, vai ter que me dar Stab. Ou ele vai jogar o Mahmute longe. Eu acho que ele vai me jogar lá. Ele vai me jogar longe da Stab. É a play. Não deu Stab. Ai, eu vi que vai salvar muito o Mahmute agora. Gente, espera. Tem como dar excursão? Ai, não tem, né? Escudo Fé é que é uma cura. Mas eu sinceramente acredito que o Xanol vai matar o Mahmute, velho. Tomara que não, mas... Então, não sei se você tá de vulnerabilidade. E é bom, é Marfim. Balancer, Marfim, escudo Féca e vulnerabilidade. Vamos ver o Xanol. Não vai, ele não vai aparecer, não. Não é doido, não. Acelerato, repulsiva. Tá ligado na play, né? Me troca com a torre e se puxa lá perto de mim. Isso vai ser bom mesmo. Aí o Mahmute vai achar o Xanol nessa reta e já vai bater nele. Se a gente achar o Xanol é... Boa, Mahmute. Boa, Mahmute. Corre aí, doidão. Fala na parede mesmo. Isso aí, filho. Boa. O panda dos caras tá longe pra um carvalho mole, mané. Mahmute vai ficar com os... Ih, ficou vivão. Eu quero saber só quando vão nerfar. A Ankama não nerfa. Não nerfa quem? O Vicky? Vamos ver o panda, o que ele vai fazer, mano. 11PA, 10PM, um sonho. Pra quem tá vendo pelo YouTube, já sabe, né, porra? É botão do like, rapaz. Se inscreve aí, deixa um comentário, tá maluco? E quem tá vendo ao vivo, deixa um salve aí, né, mano? Pra ser lembrado, se eternize nesse vídeo, pô. O panda vem, vai se puxando. Mano, o panda vacilou, porque com certeza ele já tem o Asta, tá ligado? Se a gente tivesse jogado um Asta na boca do Vicky pra não curar o Mahmute... O bagulho já tá... Ele já não tem o Asta, não? Faz tempo que ele invocou, mano. Jogadores de panda. De quantos em quantos turnos o panda tem o Asta pra invocar? É quatro ou cinco. Quatro ou cinco. Pô, faz tempo que ele invocou, mano. Eu acho que ele já tem, velho. Xanol apareceu. 13 AP, 9PM o sonho pra ele. O Vicky virou o escudo humano do Mahmute. A torre do Mahmute tá viva, o Mahmute tá curado. Vamos ver o que vai fazer o menino Xanol. 13 e 9. Jogo difícil, jogo pegado, mano. Extorsão. Aí bateu no Vicky, tá batendo muito, tá? Caralho. Trocou no dublê e correu. Mas tem restante da torre viva, né? Vamos ver. Xanol bate demais, né, mano? Essa bruj dele aí é nervosa. Mahmute. Talvez eu não seja melhor do que curar, né? O panda... É, você pode me curar e jogar safe. O que você acha? Me curar e jogar safe é bom, mas... Melhor, né? Mas estamos na merda. Não, acho que jogar safe é bom. Tipo, os caras não tem muita cura. Tem o panda se pegar o Xanol no colo. 2.200 de vida no Vicky, 4.300 de vida no Mamush. Quem joga agora é o panda? 11 e 6. Agora os caras tão longe pra caramba e o panda não tem PM. O que ele pode fazer é jogar esse barril se puxando. Mas aí vai jogar pra quem? Vai jogar pra quem? Jogo bem pegado, bem difícil, hein, velho? E aí, game? Morri pra focar na narração, velho. Tem jeito. Bom que o mago morreu, que agora ele entrou no modo narrador. Aí, ó. Tá vendo? Cara, são fãs, né? Tem que ficar apegado aos detalhes da partida, mano. Tá maluco? O pandinha já bufou o escudo, veio pra cima, deu o pilek, ficou por isso. Puxou a torre do Mamute com essa desgraça desse barril. E aí é complicado também. A torre tá bem longe, o Mamute tem assistência agora. O Vig já dá uma martelada na testa do Mamute, 998 de cura nele. Muralha foi usada também. E é isso. Ai, 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 jogo duro. É diferente o grifo do bicho aí, não é, não? O grifo. Ah, o Montascott, o dele é diferente, sim. Ele tem o colorido de... De... Caralho. Ele tem o grifo do escoroado, mano. Só que esse daqui é o de campeão do torneio do temporis. Ele foi campeão do torneio do temporis do grifo do temporis. Apenas, velho. Sabe o quanto nas costas de assistência daí? Esse panda vai pegar a gente. Já deixou o imbloqueável ali, o Xanol. Deu o imbloqueável no panda. 5300 de vida no panda. Se bateu ficando invisível. Filho da mãe, né, velho? Que isso, cara? Que embossessura. Ele vai vir pra cima igual louco, pra pegar um pra levar pra vocês. Pra levar pra ele, no caso. Se um panda visível é uma desgraça, imagina um panda invisível. Era o que faltava, né, velho? Panda invisível. Inclusive vai ser o nome da thumb do vídeo. O panda invisível. Tá lá, velho. 11 AP, 11 PM pro maldito. Quem joga agora é o Vicky. Vamos ver o que ele faz. Furou o mamute, tá full vida. 4.941 de vida pro mamute. O Vicky já vai usando escudo feca nele próprio. Ataraxias milionárias no mamute. Ataraxias milionárias no próprio Vicky. E é isso. Jogo bem difícil. Jogo bem amarrado. Complicação milionária aqui. O que vocês podem fazer, hein, mano? Isso, né, boy? Tem... Tem... Não vale revocar um extra torre, não, pra ela já ficar perto de você se você precisar botar ela no 3? Eu tava pensando pra fazer agora, mas eu acho que ele... Rebufa a PM também pra vocês aí, que o próximo turno vai ser correria, tá? Olha, ele tá botando letais, mano. Que possivelmente ou tão aqui, ou tão aqui, tá ligado? Como ele tem muito dano, o alcance dele não deve ser muito alto. Então, sendo sincero, eu acho que elas tão pela meiuca aqui. Não é mais fácil ter dado... Eu acho que não era melhor nem ter dado Dic, porque... Por que você não curou o Bic, mano? Não era mais fácil ter dado... Aquele que não deixa a torre empurrar? Bicinha não. Bicinha não. Tá travado, né? Bom, se ele me levar... Eu volto. Bom. Mas volto. Enfim. É, vira no panda aí, fazer o que. Ah, ele levou mamute. Eu tenho imunidade a distância, já. Tá vivi, trinho. Você tá imune dos dois jeitos. É. É isso. E arrebentei o panda com toda a fé. Boa. Oi? Vez do Xanol, velho. 13 e 7. O mamute tá sacrificado pela extra-torre no corpo a corpo. E imunidade a distância pelo Bic. Com o famigerado... Bastião. O Xanol já ficou invisível de novo. Mandou uma armadilha repulsiva. Uma enganosa. Mamute, você quiser pisar nessas trepas aí? Beleza. Tá imune, né? É, se quiser tentar pisar nas armadilhas aí, meu filho. Ele botou tudo na frente ali, ó. Na reta do panda. Sei lá onde ele botou. Não, tá tudo aqui, meu querido. Ah, tá tudo pra lá. Mas agora arrebentei o panda. Fazer o que? Não, vou bater no panda, mano. Não vai bater... Não vai matar, mas... Sei lá. Eu acho que é melhor ter tentado pisar. Mas esse bagulho eu nem ia acertar também, né? Porque não tinha nada atrás do panda aqui, ó. Como é que você ia dar essa recursividade? Mamute tá nervoso, caralho. É, agora o Mamute vai morrer. Não tem jeito. Será? Mamute tinha que ter... Tinha que ter pisado na trap, o Mamute. Mas ele... É, sei lá. Se é algum... Ah, sei lá. Tá por aqui, né? Eu acho. Sim, eu já tinha colocado as metais. Pouco ele no colo pra ver que... Não conseguiu se puxar, nem nada. Vamos ver. 11 AP, 6 PM pro Vick. Fado também que de repente o Channal pode até aparecer batendo o Vick nessa gente aí. O Channal tá ali. Se merda, eu fui correr e tava ali. Eu acho que não tinha nem P.A. pra tirar o... O Vubes e o Manete. Não, mas ele não vai matar o Pablon agora não. Eu acho. Pera, ativa, deriva, derruba, concentra e empurra. As traps tão aqui, ó. Mas eu acho que ele não mata o Pablon. Mata. Acho que ele mata. Aí, Pablon. Esse foi na sua conta. Caralho. GG. Ai, que complicado, né, mano? Pô, tu tava com medo pra gostar. Tava imune à distância. GG na tela, velho. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal, deixa o comentário. E é isso, mano. Valeu, Pucadelo. Valeu, Mamute. Até o próximo jogo. E aqui, infelizmente, acabou, mano. Tem que fazer. É isso. Foi por pouco. Valeu. Até o próximo. E vale pelo vídeo, mano. Vídeo bom, né, mano? Pô, os caras são difíceis demais. Difícil demais, mano.